Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Cimento do Cosmo, né? E nós vamos falar hoje das experiências que nos fazem evoluir. Vamos lá! Modelos e exemplos podem seguir, né? Se forem bons e trouxerem felicidade, aí vale a pena, né? Sentir a admiração, em vez de inveja, é melhor, é muito positivo. A inveja é não a aceitação da admiração que você sente por alguém e não quer admitir. Então, dá uma olhada, veja bem se não é verdade, né? Mas cada ser tem a sua beleza interior e exterior, cada ser tem o dom que necessita para evoluir. Então, por que não nos conciliarmos e nos unirmos, né? Por que querer ser mais que o outro? Se podemos acrescentar e compartilhar o que temos, melhor, nós podemos trocar experiências e as receitas de vida que temos como se fossem receitas de bolo. Se você tiver algumas a compartilhar com outras pessoas e vice-versa, olha quantas receitas você terá. Não será necessário desenvolver tudo sozinho, porque outros já testaram aquelas receitas e então, Nesse momento, estão compartilhando as experiências que tiveram. O compartilhar experiências é muito importante, porque pode abreviar um longo caminho que teríamos, não era necessário, enquanto outros caminhos são necessários. Você também não perde em ceder a sua própria experiência, muito pelo contrário, só pode ganhar e acrescentar mais e mais experiências dentro de você. Pensa nisso. É, a gente agradece a você por essa oportunidade e aos amigos de luz. Por tanta sabedoria. Namastê. Namastê.